Esta semana temos em destaque o Fórum Oportunidades no Douro, a palestra sobre Marketing Interno e o Protocolo com Vitória de Guimarães. Estas e outras notícias já a seguir no Jornal Universitário. Boa tarde, vamos dar início a mais uma emissão do Jornal Universitário. Eu sou o Fábio Oliveira. E eu a Joana Carvalho. Sejam bem-vindos. Foi no passado dia 31 de outubro, último dia declarado aos montes, que os cursos de outubro percorreram as ruas da cidade. Os estudantes deram largas à imaginação numa competição de dança e canto em que bioengenharia foi o curso vencedor. A tradicional latada decorreu no último dia declarado aos montes 2012. O Fábio Oliveira eu quis vir para Vila Real, Vila Real é a melhor cidade do mundo. Eu andava em Bragança e vim para Vila Real. É a melhor cidade do Morro que a mim. É 30 vezes melhor. São Maciano, olha, nós somos o Emane, não é, não é, não é, não é. Marco e Miguel, sabes porquê? Queremos que as meninas os comam a todos. E comam o Amanduí também. Oh, não, não. Só me apetece a espetar. Vocês já operam muito. Nada, não vemos nada ainda. Água. Só vemos, peraí, sete paletes. As outras três o nosso petrânio ainda foi buscar, mas está tudo controlado. E como é que correu a vossa atuação? A nossa atuação correu fantástica. Foi das melhores. Eu duvido que haja melhor. Eu acho que vamos ganhar. Eu acho que vamos ganhar. Concurso, que sou fina de pé. 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 À noite, na tenda, os resultados foram anunciados, sendo que gestão ficou em terceiro lugar, genética e biotecnologia em segundo e bioengenharia, confirmando o título do ano passado em primeiro lugar. Concurso, que são fina de pé. Como nos diz António Fontainhas Fernandes, estes testemunhos servem para incentivar novos empresários a investir no Douro. O principal objetivo foi cumprido, que visava apresentar casos de sucesso de empresas que foram criadas nos últimos anos no Douro, quer por antigos licenciados da OTAD, quer por pessoas que vieram de outras regiões e decidiram que o Douro era uma boa região para investir. Portanto, seriam estes exemplos que nós consideramos de boas práticas, que podem funcionar como um fator de motivação para outros que querem investir no Douro. Por outro lado, aproveitamos este evento para anunciar o lançamento do Prémio Douro Empreendedor, que visa distinguir não só uma personalidade do Douro na área das empresas, mas também pessoas que tenham criado empresas há dois anos ou há mais de dois anos. Portanto, vai ser a próxima iniciativa da Rede Empreendedor e estes dois aspectos fundamentais foram aqui traçados e cumpridos plenamente. Além do mais, notou-se por uma sala permanentemente cheia e com pessoas com um grande nível de participação. O evento teve grande sucesso, tendo tido uma adesão positiva. Apesar de o tema principal referir-se à zona do Douro, não foi só o de vinho e tradições que se falou. Também houve espaço para a inovação e a criatividade, que agradou o público mais atento. Estes fóruns são interessantes na medida em que vêm divulgar várias práticas e várias estratégias de investimento que ocorrem na região. A um público que pensa que a região é só vinho, é só agricultura e, portanto, nós vimos aqui várias coisas diferentes. Mesmo na área da agricultura e mesmo na área do vinho, vimos coisas pensadas de uma maneira diferente. Aquele senhor que vem da parte dos textos e que está a investir nos azeites, mas numa perspetiva inovadora, com a preocupação de marketing, já identificando embalagens diferenciadas. Vimos o senhor do turismo que está a pensar uma estratégia diferente, novos tipos de alojamento. Portanto, é sempre interessante tratar a conhecer o que a região tem de diferente, de inovador, e não só as práticas tradicionais com que muitas vezes nos associam à região do Douro, que é o vinho e pronto, temos as paisagens bonitas e pouco mais. O Fórum de Oportunidades no Douro serviu para que Douro, Alto Douro e Trás-os-Montes discutissem as suas experiências. Para além disso, deu novas iniciativas para que os empresários que cá já estão e os que virão investirem numa localidade considerada património mundial. No dia 6 de novembro, foi realizada a palestra de Marketing Interno e Comunicação nas PMEs. Esta palestra contou com um orador profissional na área e destinou-se aos cursos de CC, LRE, Gestão e Economia. Decorreu no dia 6 de novembro a palestra de Marketing Interno e Comunicação nas PMEs, no auditório dos Geossciências, dirigida pelo palestrante Jorge Remondes. A Altar TV esteve à conversa com o orador. Eu penso que é muito importante porque os alunos têm a oportunidade de ouvir professores, oradores que vêm de fora, ou de outras instituições de ensino, ou de outras universidades. Aliás, é comum também nas universidades e politécnicos do país haver palestras, seminários, com professores e quadros de empresas que vêm de fora. Portanto, é uma forma de dinamizar também as vossas aulas, os vossos cursos e de interagirem com não só o público interno da universidade, mas também com o público externo. Portanto, acho bastante positivo e poderem interagir, colocar questões, debater os temas das vossas unidades curriculares com outros professores. O auditório estava cheio, mais de 100 pessoas participaram, estiveram atentos, estiveram bastante descontraídos, também fiz por isso. Como é evidente, mas colocaram questões no final, participaram num concurso. O professor Carlos Marques, diretor do Departamento de Economia, Sociologia e Gestão, falou connosco. Bem, no caso do nosso departamento, aliás, como eventualmente serão para todos os departamentos, é uma oportunidade a dois níveis, funciona a dois níveis. Uma oportunidade para estabelecer contactos com pessoas de outras instituições, que trabalham em áreas que são semelhantes às nossas, mas têm sempre uma forma diferente de ver o mundo e uma experiência diferente, quer dentro das universidades, quer fora das universidades, que podem partilhar connosco e vice-versa, que nós também podemos discutir estes assuntos com eles. E, portanto, através da presença de pessoas convidadas deste género, podemos estabelecer esta rede de contactos. Mas, mais importante do que isso, é também importante para os nossos cursos, em que, pelas mesmas razões, ou seja, por ter umas pessoas com uma experiência diferente, eventualmente uma forma diferente de ver as coisas, introduzimos nas nossas unidades curriculares visões alternativas relativamente àquelas que os professores dessas unidades curriculares possam ter. Elsa Almeida, aluna de Ciências da Comunicação, revelou a sua opinião acerca do evento. Sim, gostei. Eu acho muito interessante que divulguem o marketing, principalmente aqui na universidade, que é de onde vão sair os futuros empreendedores. E é muito importante, uma vez que estamos a passar por um período de crise, e é importante que as pessoas conheçam formas de divulgar as empresas, e principalmente aqui, porque daqui é que vão sair os futuros empreendedores, mais uma vez. E foi assim a palestra dinâmica sobre marketing interno e comunicação nas PME. O orador Jorge Remondes não desiludiu o auditório. O Geossciências estava cheio. No dia 5 de novembro, foram apresentados os nomes dos presidentes das Comissões Eleitorais para o Conselho Geral do Estado. Foram divulgadas também as restantes fases e as respectivas datas. Tendo em vista o normal funcionamento da Academia Transmantana, tem iniciado esta semana o Conselho Eleitoral para o novo Conselho Geral do Estado, e o novo Conselho Geral do Estado. Em reunião, foram apresentados os presidentes das Comissões Eleitorais, e vamos ver-se que estão presentes no deputado número 40. Como presidente da Comissão Eleitoral para a eleição dos professores e investigadores ao Conselho Geral, temos nove minutos, sete minutos. Como presidente da Comissão Eleitoral à eleição dos funcionários, não dos senhores e não dos senhores, temos Iliana da Torre, a gente. Por fim, como presidente da Comissão Eleitoral para a eleição dos representantes e dos senhores, temos Luís Miguel, modesto e liberto. Esta é apenas a primeira parte do processo eleitoral que irá de poder até o dia 1825. A equipa de reivindeltade associou-se à Cruz Vermelha para celebrar o Espírito Natalício. Durante o mês de novembro, vão estar no continente a ajudar a embrulhar as prendas de Natal. Está a decorrer, durante todo o mês de novembro, aqui no continente, uma ação de solidariedade em que une a equipa de reivindeltade à Cruz Vermelha. Durante todas as tardes, estarão os jovens voluntários a embrulhar presentes dos clientes que se aproximam. São várias as pessoas que se aproximam do balcão, onde se encontram os jovens voluntários da equipa de reivindeltade e da Cruz Vermelha a embrulhar brinquedos, sobretudo aqueles que serão os presentes de Natal para muitas crianças. A OTAD TV falou com o responsável desta iniciativa, Nuno Vilela, que nos contou como está a correr este projeto. Mantimentos para as pessoas mais desfavorecidas e nós associamos-nos a eles. Eles fizeram-nos o repto, lançaram-nos o desafio e nós aceitamos. Qualquer pessoa pode participar? Desde que pertence aos escoteiros, nesta iniciativa estão envolvidos os escoteiros, os bombeiros e a equipa de reivindeltade. Já chegaram a embrulhar muitos presentes? Bastantes, principalmente no fim de semana em que havia uma campanha de 50%, foi bastante profícua para a empresa em questão. Falámos também com Joana Guilherme, voluntária da Cruz Vermelha, há já há muito tempo. A Cruz Vermelha só agora começou também a trabalhar com o voluntariado jovem e com o grupo anteriormente estavam mais ligados ao hospital, à cadeia e agora não. Agora estamos neste projeto e temos outros projetos também e aceitamos este desafio este ano e esperemos que próximos também venham, ocorram. E está a gostar? Sim, estou a gostar bastante. É cansativo, são muitos dias, mas lá está, é um desafio para nós, acho que está a ser ótimo. São muitos os clientes que passam pelo Balcão dos Voluntários e até o Presidente da Cruz Vermelha passou por lá. Isto foi um acordo a nível nacional entre a Cruz Vermelha portuguesa e os super grandes superfícios, continente e nomeadamente o modelo. Está a correr bem a iniciativa? Está a correr bem, não só no aspecto de quantidade de trabalho executado, mas também no aspecto de voluntariado que a gente tem conseguido para executar este serviço. Como sempre, o continente está repleto de pessoas que ao virem aqui fazer as suas compras, aproveitam também para embrulhar os seus presentes. Nuno Vilela, da equipa da AOTAD, está hoje em estúdio. Boa tarde, Nuno. Como surgiu a ideia de participar nesta iniciativa? Desde o princípio, a nova direcção da AOTAD decidiu que iria entrar em todo este tipo de campanhas, quer com IPSS, tudo o que envolvesse a parte social, nós estaríamos interessados. Entretanto, a Joana Guilherme, que é responsável pela logística desta campanha em Vila Real, é a nossa atleta feminina e lançou-nos o desafio. E que mais atividades têm programadas para os próximos tempos? Para os próximos tempos, temos algumas atividades com as colinhas de rei e nas IPSS, com jovens em risco e todos os réptos que nos forem lançados, nós estamos disponíveis, desde que sejam questões sociais, que nos envolvam com a cidade em si, nós estamos disponíveis para tudo. Obrigada. De nada. A AOTAD e o Clube Vitória de Guimarães assinaram um protocolo para o aperfeiçoamento e investigação nos cursos de desporto. Este protocolo destina-se a fornecer estágios profissionais aos alunos do curso em questão. Recentemente, o Vitória de Guimarães assinou um protocolo com a AOTAD, que visa a cooperação entre as duas instituições no domínio da investigação, formação, aperfeiçoamento e prestação de serviço em várias áreas. David Barbosa, membro da Associação Académica da AOTAD e aluno do mestrado em desporto, deu-nos informações sobre este protocolo. Bem, este protocolo consiste na cooperação entre o Vitória de Guimarães e a AOTAD, mais propriamente no departamento de desporto, em que consiste basicamente na cooperação na parte científica e pedagógica do curso de ciências de desporto, na vertente de jogos desportivos coletivos. E quais são as mais valias para os alunos de desporto? Para os alunos de desporto, as mais valias são essencialmente os estágios no Vitória de Guimarães e para a obtenção do título de mestre na conclusão das teses de mestrado, que é em que podem fazer a investigação lá no clube. E tu, como aluno de desporto, em que medida pensas que isto pode ajudar no futuro? Bem, esse protocolo pode-me ajudar em termos curriculares. Pode ser muito bom para o meu currículo ter um estágio num clube de primeira divisão e de topo a nível nacional. O acordo é direcionado para o curso de ciências de desporto. E junto dos alunos de licenciatura, quisemos saber a opinião dos mesmos. Esse protocolo que a AOTAD e o departamento de desporto realizaram com o Vitória de Guimarães, acho que tem tudo para ajudar a mim e aos alunos de desporto neste nosso percurso académico. Acho que foi uma brilhante iniciativa do departamento. Não há nem que mora 25 anos. Acho que é, sem dúvida, a melhor prenda tanto para o departamento como para os alunos de desporto que o frequentam. E, sem dúvida, aqui é uma iniciativa que nos coloca e que reforça a nossa posição como uma das melhores universidades de desporto do país. Ao entrar em vigor este ano letivo, o protocolo entre a Universidade de Trás-os-Montes, o doutor e o Vitória de Guimarães, pretende ajudar os alunos do curso de ciências do desporto a aumentarem-se ao mercado de trabalho, fornecendo assim estágios profissionais aos alunos desta licenciatura. Sparky é o nome de um cão vítima de grande violência. Foi resgatado e, neste momento, está no Hospital Veterinário da AOTAD. As imagens que vão ver a seguir são fortes. No passado dia 5 de novembro, junto ao supermercado Lidl em Vila Real, um cão foi atado com uma corda e arrastado por uma carrinha, conduzida por um casal, que apenas libertou o animal após a manifestação dos vários condutores que presenciaram tal aparato de terror. O pequeno Sparky encontra-se em tratamento no Hospital Veterinário da AOTAD, aparentemente fora de perigo, mas sem alta prevista devido à gravidade das lesões sofridas. Ana Beatriz Loureiro, sensibilizada com a situação, foi quem levou o animal até ao hospital e disponibilizou-se a ficar com ele. No entanto, os custos de tratamento são bastante elevados e esta conta com a caridade de todos para poder salvar Sparky. Ana Beatriz foi quem acolheu o Sparky e, por motivos de segurança, não quer ser identificada. Boa tarde. Está a decorrer uma petição para ajudar o Sparky. Como é que os alunos da AOTAD podem ajudar? Os alunos da AOTAD têm ajudado imenso, já. Desde já, isto foi muito recente e têm colaborado imenso. Têm todos contribuído com imensos donativos que têm deixado na farmácia do Hospital Veterinário da AOTAD. E acho que tem sido fantástico este apoio. Quero desde já agradecer a todos, porque eu não esperava esta contribuição em massa que ocorreu. Portanto, acho que é uma forma de contribuição e, acima de tudo, para quem não puder, que eu acredito que haja muitas pessoas que não possam, que divulguem pelo menos o caso, quanto mais não seja para denunciar esta situação tão grave. E qual vai ser o futuro do Sparky depois? Portanto, o Sparky está internado, ainda sem qualquer prognóstico de alta, de alta, de alta, não sabemos quando irá ter alta, porque ele está com muitas dores e com frisas muito profundas. Vai depois recuperar em nossa casa e, posteriormente, pronto, iremos pensar no que iremos fazer com ele, mas neste momento iremos tomar conta dele. Obrigado. Muito obrigada. O TUTRA, Grupo Teatro Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro, vai voltar ao ativo. O primeiro ensaio realizar-se-á esta noite pelas 21h30 no CIFOP. O Teatro Universitário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro inicia as suas atividades com a colaboração do seu fundador, o professor Carlos Cardoso. Por motivos de doença, não foi possível obter declarações do mesmo, sendo que Ana Serapicos, membro da organização, explicou que os levou a pôr este projeto de novo no ativo. O TUTRA é um projeto já há muitos anos, a maior parte das pessoas não sabe, mas o TUTRA nasceu em 1996 e este ano o projeto ficou em stand-by, não havia alunos porque alguns foram embora, outros acabaram o curso e eu decidi, como gostava do grupo, decidi recrutar pessoas para fazerem parte do novo TUTRA, do TUTRA deste ano. Foi assim que aconteceu, recrutei pessoas, já marcámos ensaios e esperemos que corra bem. Já Fábio Oliveira, artista amador do TUTRA, disse ao TUTRA a razão pela qual integra este grupo. Eu estive no TUTRA já há dois anos e apesar do ano passado ter parado no projeto, voltei este ano porque é algo que eu gosto muito, é fazer teatro. Se não fosse o curso onde estou, ia para teatro porque é onde me sinto bem. E estar em cima do palco e fazer peças de teatro é algo que me fascina e quero continuar a fazer até muitos anos. Quais são as expectativas do TUTRA para este ano? Este ano temos uma peça nova, que ainda é surpresa, não podemos revelar nada, mas vamos começar a trabalhar. Temos muita gente nova, de muitos cursos e, por aquilo que eu penso e sinto, vai ser um grande ano para o TUTRA. Falámos ainda com um ex-elemento que recordou connosco a sua experiência. Foi muito bom, é sempre enriquecedor andar num projeto novo e o teatro é uma coisa que é boa para nós, para conhecermos novas pessoas, principalmente aqui na Universidade. Andei no meu primeiro ano e foi excelente, claro. No que diz respeito à divulgação, a opinião quer dos membros, quer dos alunos da UTAD é unânime. Sinceramente penso que não. Infelizmente penso que não. Tens conhecimento do grupo de teatro da UTAD? É assim, comecei a ter mais conhecimento este ano, até porque há mais gente de CC a participar e tenho visto no Facebook alguns avisos, mas conheço muito pouco. Achas que é uma iniciativa interessante? Sim, para quem gosta de teatro acho que é bom, tem ali um grupo onde se pode apoiar e fazer o que gosta. Com entusiasmo e com a dedicação dos alunos, o TUTRA conta já com 16 anos de vida e parece que veio mesmo para ficar. Flora de Brincadeiras, da autoria de João Costa, é a exposição inaugurada esta manhã no Espaço Galeria do Ciclo Cultural da UTAD. Esta encontra-se à patente o dia 7 de novembro até o dia 10 de dezembro. O Ciclo Cultural da UTAD recebeu no dia 7 de novembro a exposição denominada de Flora de Brincadeiras, que faz reviver os brinquedos manufaturados dos tempos antigos. A originalidade e a simplicidade são palavras de ordem. Olinda Santana, membro da organização, falou-nos da importância desta exposição, dando-nos o seu feedback. Esta exposição em particular é muito importante para o ciclo cultural da UTAD porque chama-se Flora de Brincadeiras. Todas as peças desta exposição são feitas com produtos naturais e nós estamos, a UTAD está situada num jardim botânico que tem, que é um dos jardins botânicos mais importantes do país. Todas as pessoas que veem a exposição, há sempre uma peça ou outra que lhes diz alguma coisa e comentam que é interessante, que nem sequer imaginavam que fosse possível fazer peças tão interessantes, com coisas tão simples e com coisas que não custam dinheiro. João Costa, o criador destas peças maravilhosas, contou-nos como começou, os principais materiais que utiliza, dando-nos também o feedback que recebe das pessoas. Esta ideia surgiu já há bastante tempo. O primeiro livro que escrevi era um livro que tinha a ver um bocadinho com este tema. É um livro de contos que se chama Contos de Rodapé e é com base em plantas. depois surgiu-me esta ideia dos brinquedos, brinquedos feitos também com plantas e brinquedos passageiros e efêmeros e tive a necessidade de registrar esses brinquedos, essas brincadeiras e filo num livro. Os materiais, como eu disse, baseiam-se no mundo vegetal, com plantas, com caroços, com sementes, ervas, folhas, flores, tudo isso que aparentemente pode ter pouco significado, mas que transformados dão este efeito. Há sempre uma grande receptividade disto. Essencialmente as pessoas mais velhas recordam a infância, serve para recordar. Muitas crianças ficam encantadas e gostam também de fazer. Jorge, aluno de Ciências da Comunicação, gostou desta exposição. Bastante, bastante agradável. Foi uma surpresa. É um mundo novo para mim, porque desconhecia por completo, portanto, esta realidade. E foi assim esta original exposição denominada de Flora de Brincadeiras. Esta exposição começou no dia 7 de novembro e vai terminar no dia 10 de dezembro. Não percam! Deixamos-te agora com as nossas sugestões culturais. Na Agenda Cultural desta semana, podes contar com Quinta-feira, 8 de novembro, às 23h, passa no Café Concerto para assistires a Rapariga Elétrica. A banda atuou em múltiplas salas e festivais nacionais. Sexta, 9 de novembro, às 22h, no Grande Auditório. Não podes perder As Mulheres Não Percebem, da Autoria de Aldo Lima, André Nunes e Rui Unas. Sábado, dia 10 de novembro, às 16h, no Pequeno Auditório. Podes assistir a Trava ou Destrava Línguas, da Autoria de Ana Bela Brígida e Carla Bolito. Um espetáculo dirigido a crianças entre os 6 e os 10 anos de idade. Terça, dia 13 de novembro, às 23h, no Café Concerto. Não podes perder mais uma noite stand-up comedy com Paulo Baldeia. Estas são as sugestões desta semana. E assim chega ao fim mais uma emissão do Jornal Universitário. Já a seguir, convida-me a ficar na nossa companhia com o Emprego Emprendeurismo, o Fica a Saber, o Update e o Lado NAR. Foi um prazer partilhar este espaço consigo. Para a semana, cá estaremos repletos de novidades, à mesma hora e no mesmo local. Contamos consigo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto